Com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida tô nocauteando E os obstáculos sigo esperando Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida tô nocauteando E os obstáculos sigo esperando Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Sonho de toda criança ser camisa 10 e jogar futebol E comigo não foi diferente, sempre sonhei em marcar vários gols Caminho fácil pra mudar de vida, mas vários mano na rua se perdia Tocar o foot pela esquina e a lista se tornou a sua nova rotina Apareceu um cara diferente O Gustavo Santos, mano chama quente Disse que o futebol não é dele, mas se for o boxe é experiente Na academia perdi a lutar E vi vários mano a vida mudar Conheço a esperança que é meu lugar Mas e amor eu quero sentar Vai! Com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida tô nocauteando Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida tô nocauteando E o supercaute cruzmano Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida eu tô nocauteando E os obstáculos sigo superando Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Minha quebrada é carente, o tráfico rende Matando inocente, mas sobrevivi Eu fugia da escola pra ir jogar bola Me peixava com os manos pra me divertir Meus manos andou pro crime e se entregou Quase fui mais um, mas consegui sair Batalhas passei e tanto eu lutei Com boxe aprendi e hoje eu tô aqui Com a ajuda de um cara na briga não falha Salve Samir Santos com quem aprendi Cara experiente que ensina pra gente Que na vida não podemos existir Me tirou das ruas, me deu umas luvas Me ensinou a arte, me fez evoluir Cunhos esperança, orgulho das crianças Que não tinha nada, hoje pode sorrir Com meus punhos, com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida eu tô nocauteando E o superestado sigo superando Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida eu tô nocauteando E o superestado sigo superando Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Com meus punhos e a esperança eu lutei Segui o caminho certo, isso hoje eu sei No ring da vida eu tô nocauteando E o superestado sigo superando Andava de bike curtindo cruzmano E hoje roleta de carro do ano Com meus punhos e a esperança eu lutei E hoje roleta de carro do ano Com meus punhos e a esperança eu lutei E hoje eu sei E hoje eu sei Obrigado.